Silêncio 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 Algo não estava bem Em nossa cama aquela quem eu mais amava Totalmente se entregava nos braços de outro alguém Desesperado pelo golpe que sofri Nem sequer eu percebi que atirava sem parar Ao ver os corpos abraçados e sem vida Vi nascer uma ferida no meu peito a machucar Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Senhor juiz eu peço a sua atenção Para minha explicação Minha única defesa Naquela hora eu estava inconsciente Mas agora no presente Não suporto essa tristeza Como agiria cada um que me condena Se assistisse a mesma cena Estando ali em meu lugar Por isso eu peço ouvir o grito da razão Ninguém sofre uma traição E se cala pra pensar Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri De certa forma eu também morri Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Depois de algum tempo pelo mundo Resolvi voltar aqui de novo Resolvi voltar aqui de novo No baixo me acompanha o Jack Na guitarra um tal de malucão Na batera segurando o Billy E no órgão Tony meu irmão Eles são meus irmãos Eles são meus irmãos Eles são meus irmãos Não quero mais ver gente chorando Pois vou dançar também no salão Vou dizer palavras só de paz Pra tirar essa gente da solidão Da solidão Da solidão Da solidão Depois de terminar minha festa Vou dar um passeio no sertão Passear em todas as terras do norte Vou de carro e venho de avião De avião De avião De avião De avião Saibam que eu sou filho do sertão Vim num pau de arara Do meu sertão Saibam que eu sou filho do sertão Vim num pau de arara Do meu sertão Do meu sertão Vim num pau de defendedão Nas minhas noites de angústia e solidão Eu vou à praça recordar o que passou Ando em silêncio entre as plantas do jardim E sinto em tudo a presença do amor De vez em quando sinto algo diferente Então procuro na penumbra um rosto amigo O meu desejo vai queimando pouco a pouco Até parece que você está comigo Com um sorriso meio triste no meu rosto Vou recordando as nossas noites com carinho Naquela hora em que todos se completam É que percebo que só eu estou sozinho Sentado na praça eu fico sem graça Olhando os casais que passam por mim Parece um castigo Surrando todas as frases que eu queria lhe dizer Você trocou a nossa praça tão bonita Pelo conforto dos motéis lá da cidade Você terá toda a riqueza que sonhou Mas certamente não terá felicidade Enquanto isso vou vivendo de lembranças Das nossas noites Das nossas noites ali mesmo no jardim A esperança é a última que morre Quem sabe um dia você vai voltar pra mim Sentado na praça Eu fico sem graça Olhando os casais que passam por mim Parece um castigo Eu penso comigo Meu Deus até quando Isso vai ser assim Eu faço assim Eu faço assim Eu faço assim Um dia na favela eu vi Um menino a chorar Me falou de sua fome Que nada tinha para almoçar Me falou de sua gente Nunca frequentou escola Isso me feriu a mente Ele pediu mais mola Leve ele para casa Cuidei com muito carinho Pois não queria que este menino Seguisse o meu caminho Seus pais nunca se interessaram Pela sua educação Vivia jogador na rua Ninguém lhe estendia a mão Cuide bem das crianças Um desses pode ser seu filho Do jeito que a vida anda Olha eu não duvido Quem pratica caridade Por Deus nunca é esquecido A criança é o futuro Do nosso Brasil querido Lá, 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 Será que eu estou sonhando? Será que você vai embora? Talvez você esteja brincando Ainda não chegou a hora Se é verdade eu não sei Pois ouvi alguém dizer Que você pega a mala e chora Porque fui te conhecer Vamos viver nossa vida Jogar este ciúme fora Na verdade eu te amo E esse amor não é de agora Pare um pouco pra pensar Nosso tempo é precioso Quero apenas te lembrar Eu que sou ambicioso Espero que você entenda As minhas explicações Não troco você por nada Nem que eu tenha Nem que eu tenha razões Vamos viver nossa vida Vamos viver nossa vida Correndo Correndo sei que não veio Mas aceitou os meus carinhos Foi o fim do desespero Já não vou ficar sozinho Vamos viver nossa vida Vamos viver nossa vida De amor, versos e prosas Toda vida tem espinhos O amor não é só de rosas Olhe para mim e estou sorrindo Dos meus olhos Dos meus olhos vão saindo Pagulhas de amor Espero que entendas a mensagem De um minuto de coragem Deste tímido cantor Quero comigo as estrelas do céu Quero a beleza da luz do céu Quero a beleza da luz do luar Pra comparar ao amor que nasceu E cresceu e que quero te dar Pense na maior coisa do mundo Do que há de mais profundo Pra que possas entender A grande imensidão deste amor Que este tímido cantor Está sentindo por você Quero comigo as estrelas do céu Quero a beleza da luz do luar Pra comparar ao amor que nasceu E cresceu e que quero te dar Olha este amor que é eterno É antigo, é moderno Não vai nunca se acabar No amor No amor a gente se dá por inteiro No mundo não há dinheiro Que amor possa comprar Quero comigo as estrelas do céu Quero a beleza da luz do luar Pra comparar ao amor que nasceu Que cresceu e que quero te dar Ah, 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 ah Pra cantar pra minha amada A última canção de amor Escolher uma rosa amarela Pra deixar em sua janela Como última lembrança Por você O meu ódio se completa Não quero mais ser poeta Não canto mais pra você É difícil de explicar Mas você tem que entender Nesta madrugada Eu vou cantando O último refrão Dos sonhos meus Nesta serenata Eu vou deixando Um adeus 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 Nesta madrugada Eu vou cantando O último refrão Dos sonhos meus Nesta serenata Eu vou deixando Um adeus 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 Não se preocupe comigo Não é mais preciso Ninguém me ajudar Deixe eu seguir meu caminho Não quero carinho Não sei mais amar Levo o meu violão Pra quando a solidão Vier me machucar Cantando Cantando sigo ainda mais Não dou um passo atrás Nem pretendo voltar Nem pretendo voltar Você perdeu um amor Sem saber dar valor A quem tanto lhe quis Olha essa estrada sem fim Ela chama por mim Eu vou pra ser feliz Tchê 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 tch Vai conhecer a saudade, mas já será tarde pra ter o meu perdão E o pior disso tudo é que todo mundo vai querer saber Tudo que aconteceu entre você e eu e vão culpar você Você perdeu um amor sem saber dar valor a quem tanto lhe quis Olha esta estrada sem fim, ela chama por mim, eu vou pra ser feliz Nem mesmo sei viver, sozinho e triste assim Pois a saudade é demais, não posso me conter Sinto vontade de gritar ao mundo inteiro que A vida é vacia se me faltar você Vou procurar a sua imagem entre a multidão Mas só porque a esperança faz pulsar o meu coração E guardarei toda a ternura para te entregar E só serei feliz quando você voltar Em outros tempos tudo era um belo sem par A natureza ornamentava o seu lindo olhar Mas quando um dia nós brigamos e você partiu Até a lua triste do céu azul sumiu Vou procurando a sua imagem entre a multidão E só porque a esperança faz pulsar o meu coração E guardarei toda a ternura para te entregar E só serei feliz quando você voltar Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Queria ir com ela Queria ir com ela Eu não queria ficar Minha vontade era grande De ir com ela viajar Com os olhos rasos d'água Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Corri atrás do ônibus Tentando alcançar Ninguém me viu acenando Pedindo Pedindo pra falar Pedindo pra parar Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Corri atrás do ônibus Tentando alcançar Ninguém me viu acenando Pedindo pra parar Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui Fiquei sozinho aqui Meu filho a falta que eu sinto Você vai sentir Se já não está sentindo Eu sei que o tempo vai passar E você vai saber Quem foi que errou Talvez quando você crescer O tempo esteja longe Isto será comum Talvez quando você crescer O tempo ficou longe Isto será comum Eu sei que o tempo às vezes muda Até cai a chuva E abre o sol Mas sua mãe continua firme Até bate o pé Quando quero ver você Evitei criar atritos de família Derrama sangue por bobagens Que só ela vê O seu egoísmo Evitei criar atritos de família Derrama sangue por bobagens Que só ela vê O seu egoísmo Eu não queria nunca que meu pai Vivesse com minha mãe Só pra poder me ver Tinha que haver Algo mais bonito Como dois amantes Pra ter mais sentido Talvez quando você crescer O tempo possa te ensinar A me entender Talvez quando você crescer O tempo possa te ensinar A me entender Talvez quando você crescer O tempo possa te ensinar A me entender Talvez quando você crescer Talvez quando você crescer O tempo possa te ensinar A me entender Talvez quando você może Triste, que eu pensei, queria ser o sonho, que você sonhou, as coisas mais lindas que você buscou. Nos dias tristes de solidão, te amei, te amo, e por você eu chorei. Te amei, te amo, e por você eu chorei. E hoje estou triste, eu chorei por você. Eu chorei e pensei Com você Eu sonhei Queria ser seu homem Pra seguir os seus passos Ser o seu namorado E não Seu palhaço Mas os meus pedidos Foram em vão Te amei Te amo E por você Eu chorei Te amei Te amo E por você Eu chorei Queria ser na vida Bem mais importante Pra lhe pertencer Ao menos Um instante Para ter A chance De lhe dizer Que te amei Que te amo Que por você Eu chorei Que te amei Que te amo Que por você Eu chorei Que te amei Qu por você Que te amei Te amei Que te amei Obrigado.